Olá meu povo seja bem-vindo a mais uma dica de direito administrativo para você que está estudando para a prova da Guarda Civil de Leopoldina muito bem-vindos aí se inscreva no canal se você ainda não é inscrito deixe o seu like seu comentário no vídeo e não esqueça de ativar as notificações nós estamos postando aí muito conteúdo né muita dica bacana para você que está estudando para essa prova hoje nós vamos falar de controle da administração pública tá um dos temas aí né do seu edital tá então vamos começar aqui falando a respeito desse controle gente nós temos um princípio muito importante aí no âmbito da administração pública é um princípio implícito né ou seja ele não está positivado lá no artigo 37 da Constituição Federal mas ele é muito relevante tá que é o princípio da da indisponibilidade do interesse público esse princípio é que vai sujeitar a administração pública uma série aí de limites né de restrições tá então o controle ele é uma forma de verificar né é de fazer uma fiscalização a respeito aí da atividade administrativa então esse controle é para verificar se a administração pública por exemplo está cumprindo a lei né se os atos administrativos que estão sendo elaborados né eles estão observando os princípios tá então é uma forma de fiscalização sofrida pela administração pública na sua função administrativa então esse controle ele pode ser feito né é pelo órgão administrativo legislativo ou judicial é o controle gente ele é uma manifestação do princípio da autotutela tá esse princípio também considerado em um princípio implícito ele é muito importante tá aí vem caindo muito em prova que é que significa a autotutela é a possibilidade da administração pública pública olhar para os seus próprios atos né revê-los e aí ela pode anular os atos que são ilegais né então a gente é só tem anulação para ato que é contrário a lei ou ela pode revogar os atos que não são mais convenientes não são mais oportunos respeitados aí os direitos adquiridos tá então aqui a gente já atrás né é pelo menos aí duas questões de prova primeiro né que você saiba aí o que que é que é o princípio da aututela que a possibilidade da administração pública rever os seus próprios atos né seja anulando seja revogando tá E aí outra questão é a diferença entre anulação e revogação tem muita pegadinha de prova tentando confundir isso tá não esqueça ato ilegal ele somente pode ser retirado do mundo jurídico através da anulação nós não falamos em revogação de ato ilegal a revogação ela é cabível para um ato válido um ato legal mas que por alguma razão não é mais oportuno não é mais conveniente para administração pública sua manutenção e aí no caso da revogação tem que respeitar os direitos adquiridos adquiridos beleza então esse é o princípio aí da aututela ele pode aparecer na sua prova também como princípio da sindicabilidade tá é a mesma coisa é nós tem esse ali né é o controle feito pela própria administração pública através do princípio da aututela acho que tem o controle feito pelo poder legislativo né que vai ser realizado aí na na função fiscalizadora tá o poder legislativo né nós temos os poderes do que compõem o estado né poder judiciário poder executivo poder legislativo poder legislativo ele tem a função de legislar elaboração e né é de normas tá mas também ele tem a função de fiscalizar tá então essas duas funções aí são incubidas ao poder legislativo então na sua função né de fiscalização ele vai exercer o controle aí sobre a administração pública no âmbito federal a gente tem um controle feito aí né pelo congresso nacional é no âmbito estadual pela as assembleias legislativas e no municipal pela câmara aí de vereadores ok e aí por fim nós temos o controle judicial que é feito pelos órgãos do poder judiciário né no exercício da função aí típica do judiciário que é a função de julgar tá então aqui é no poder judiciário né é o poder que dá decisões aí com caráter de definitividade tá então por exemplo né ação de improbidade administrativa por atos praticados aí por agentes públicos né é uma forma aí de controle da administração mandado segurança contra ilegalidade ou abuso de poder tá então tudo isso né é uma forma de controle feita pelo poder judiciário então é conforme né o aspecto da atividade administrativa controlado o controle ele pode ser de legitimidade ou de legalidade nessa forma de controle vai avaliar se o ato ele está em conformidade com a lei e com os princípios tá então a legitimidade ou legalidade é para verificar se o ato administrativo ele observou o que foi preconizado ali pela lei o mérito administrativo gente ele está ligado à conveniência e oportunidade tá quem faz esse controle de conveniência e oportunidade é a própria administração pública em algumas situações poder legislativo o judiciário não faz tá controle de conveniência e oportunidade mérito administrativo judiciário ele só pode fazer controle sobre os atos administrativos no que diz respeito à legalidade e a legitimidade beleza então esse controle de legalidade de legitimidade ele pode ser feito pelos três poderes tá agora o de mérito somente tá o de mérito somente pela administração pública ou em algumas situações aí pelo poder legislativo ok então vamos lá e continuando aqui quanto ao momento de exercício o controle ele pode ser prévio né esse controle prévio vai buscar impedir a prática de atos ilegais ou contrários ao interesse público exemplos aqui a gente tem uma data de segurança preventivo né que busca evitar a lesão direito é situações em que a constituição e além põe autorização legislativa para nomeação de autoridades por exemplo né para nomear o presidente da república nomear é o presidente diretores do banco central tem que ser a protenta aprovação do senado tá então isso aí né uma forma de controle prévio o controle com comitante ele vai ser feito ao mesmo tempo em que ocorre a atuação administrativa exemplo né uma auditoria que acompanha a execução do com o orçamento com avaliar ou com avaliação de serviços públicos prestados à sociedade e o controle posterior o ato ele já foi elaborado né já foi praticado e aí né com o intuito de desfazê-lo corrigi-lo ou até mesmo de preservá-lo é feito esse controle exemplo né auditoria do tribunal de contas da união que visita uma obra após ter sido concluída homologação de procedimento licitatório tá julgamento de contas aí por parte do tribunal de contas Quanto à amplitude o controle ele pode ser hierárquico ou finalístico no controle hierárquico né a gente pressupõe o que relação de subordinação tá então esse controle hierárquico ele vai acontecer entre os órgãos dentro de uma mesma pessoa pessoa jurídica então a gente pega aí né por exemplo o estado de Minas Gerais e ele se divide em órgãos né os órgãos são divisões internas de competência o controle hierárquico é feito do estado né para os seus órgãos tá dentro da mesma pessoa jurídica agora é o controle finalístico é feito pela administração direta sobre a administração indireta então exemplo né o Ministério da Economia que faz parte da administração pública pública direta fazendo o controle de finalidade ali do Banco Central né então não tem subordinação entre a administração pública direta e indireta o que tem né essa vinculação esse controle finalístico a verificação se as finalidades né estão sendo cumpridas as entidades administração pública indireta elas são criadas por uma finalidade então tem um controle finalístico para ver se essas finalidades estão sendo atendidas então o controle hierárquico é aquele que se fundamenta nas relações subordinação entre os órgãos dentro de cada pessoa jurídica exemplo controle exercido por uma secretária estadual sobre suas divisões o diretor de uma autarquia fiscalizando os atos praticados pelas suas repartições a segundo controle finalístico a seu turno consiste no poder de fiscalização e de revisão que uma pessoa jurídica exerce sobre atos praticados por outra pessoa em geral o controle finalístico exercido pela administração direta sobre as entidades administração indireta sendo também chamado de tutela administrativa ou de supervisão ministerial cuidado para não confundir tá essa tutela né que esse controle finalístico com a autotutela que a possibilidade da administração pública rever os seus próprios atos né seja anulando seja revogando tá então cuidado para não confundir para não cair em pegadinha de prova e o controle administrativo ele tem aí né mais uma vez fundamento dele princípio da autotutela que é inerente ao exercício da própria função administrativa então aqui o exemplo secretário de um ministério determinando a anulação de ato praticado por agente público que lhe é subordinado então a luz do princípio da autotutela o controle administrativo poderá avaliar tanto o aspecto de legalidade como de mérito então né lembrando aqui mais uma vez que o judiciário só faz controle de legalidade tá o mérito está ligado aí a razões de conveniência oportunidade o judiciário ele não pode adentrar aí nessa seara então a gente tem uma súmula né 473 aí do supremo tribunal federal que diz que a administração ela pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais aqui a gente já extrai né mais uma vez a informação de que a anulação somente recai sobre atos ilegais tá porque deles não se originam direitos ou revogá-los por motivo de conveniência oportunidade respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial então a revogação é somente por razões de conveniência oportunidade jamais por razões de ilegalidade beleza isso aí gente é uma questão batida de prova que vira e mexe alguém erra tá então você não vai errar isso além disso quanto à amplitude do controle administrativo ele poderá ser hierárquico ou finalístico né a gente já viu controle hierárquico acontece em relação e subordinação e o finalístico da administração direta para com a indireta a gente tem né a chamada prescrição administrativa tá ela vai ocorrer em algumas ocasiões em que a legislação ela vai tolerar e portanto preservar atos jurídicos ilegais no mundo jurídico porque a administração né pública quando ela pratica um ato esse ato ele vai produzir efeitos tá e aí a administração ela tem um tempo para poder anular tá esse ato ilegal porque depois gente por razões de segurança jurídico né os particulares os atos eles nascem com presunção de legalidade então para que a administração anule um ato ilegal ela tem que fazer isso num prazo né que é determinado porque as pessoas elas precisam ter estabilidade na sua relação com a administração pública né a gente tem o princípio da segurança jurídica então aqui né é passado esse prazo ainda que se a administração não anular ainda que o ato ele seja ilegal ele será mantido por razões de segurança jurídica tá então aqui né a gente tem uma lei federal a lei 9.784 de 99 que prevê o prazo de cinco anos tá o prazo quinquenal aí para que a administração no exercício do controle administrativo anule atos dos quais decorrem efeitos favoráveis para os destinatários então ó o artigo 54 dessa lei fala que o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos contados da data em que foram praticados salvo comprovada má-fé tá então o prazo é de cinco anos aí da data né que eles foram praticados salvo em caso de comprovada má-fé o controle judicial né o estado brasileiro adotou o sistema administrativo de jurisdição única né que tem origem inglesa aqui no brasil a última palavra quem 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 decide né as coisas que com caráter de definitividade é somente o poder judiciário então alguém pode levar uma demanda ali né até administração pode ser feito um processo administrativo e administração decidir ali de forma favorável ou desfavorável mas essa decisão da administração ela não tem caráter definitivo o único poder que decide né demandas com caráter de definitividade no brasil é o poder judiciário beleza então aqui né a gente adota é o sistema de jurisdição una diferente do sistema de contencioso administrativo ou sistema francês lá na França a gente tem conselho de estado tá que vai decidir todas as questões ali em que a administração pública foi envolvida e a gente tem né é o poder judiciário que resolve qualquer outra demanda que não seja que não envolva administração pública no brasil a gente não adota esse sistema tá então a gente não adota o sistema do contencioso administrativo então o judiciário ele não vai né realizar controle de mérito tá somente controle de legalidade então nunca uma atuação jurisdicional vai resultar na revogação porque na revogação de um ato administrativo porque a revogação ela somente é cabível né é avaliando ali conveniência oportunidade que como judiciário não faz esse controle jamais né poderá no é resultar em revogação de um ato administrativo e seu pronunciamento controle legislativo né é da competência exclusiva do congresso nacional segundo o artigo 49 da constituição federal fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do poder executivo incluídos da administração indireta então o artigo 71 disse que o controle externo a cargo do congresso nacional será exercido com o tribunal de contas da união isso aqui gente é são normas tá que os estados reproduzem aí e através suas constituições estaduais e os municípios através suas leis orgânicas então a gente tem as assembleias legislativas fazendo controle aí do poder executivo e da administração indireta estadual através aí né do auxílio tribunal de contas do estado tá e a gente tem aí o município fazendo né através da câmara de vereadores ok fiscalização exercida aí pelos tribunais de contas ó embora o titular da função fiscalizadora né e o controle externo seja do poder legislativo foram criados tribunais de contas para auxiliar tá quem faz a função é o poder legislativo mas o tribunal de contas ele vai auxiliar né o legislativo aí nessa missão tá é um auxílio técnico né então o caráter auxiliado tribunais de contas não se confunde com subordinação porque os tribunais de contas eles são considerados órgãos independentes e autônomos tá eles não estão subordinados aí o poder legislativo vamos ver uma questãozinha aqui ó o controle da administração pública consiste em mecanismos jurídicos através dos quais efetuada a fiscalização da própria atividade administrativa esse controle conforme eleciona os juristas é classificado de acordo com diferentes critérios a respeito da classificação do controle da administração pública é correto afirmar que a o controle judicial exercido pelos tribunais de contas bem o controle legislativo é realizado exclusivamente pelos tribunais de contas seu controle a priori é realizado antes que seja realizado o próprio ato controlado deu controle de mérito baseado na conveniência oportunidade dos atos é realizado pelo judiciário então o controle judicial né gente é feito pelo poder judiciário né quem faz o controle judicial é o judiciário quem faz o controle legislativo é o poder legislativo legislativo então o tribunal de contas ele vai o que auxiliar o poder legislativo tá mas a função é do legislativo então a a e a b está em estão incorretas seu controle a priori né ou seja o controle prévio tá também chamada de a priori ele é realizado antes que seja realizado o próprio ato controlado aqui está correto tá controle prévio é feito antes do ato né o concomitante é o mesmo tempo em que o ato está sendo feito e o posterior é né após a elaboração do ato o controle de mérito né baseado em conveniência oportunidade é realizado pelo judiciário nós vimos que não né o judiciário não faz controle de mérito quem faz controle de mérito é somente a própria administração em algumas situações ou legislativo então a letra letra c né nosso gabarito então aí estão as justificativas tá próximo aqui acerca do controle da atividade desempenhada pela administração pública assinale a opção correta a o controle de legalidade dos atos administrativos pelo poder judiciário revela-se incompatível com o princípio da separação dos poderes b o controle de mérito dos atos administrativos é atribuído exclusivamente ao poder judiciário seu controle de legalidade dos atos administrativos pelo poder legislativo revela-se é incompatível com o princípio da separação dos poderes de o controle de legalidade dos atos administrativos é adstrito ao poder legislativo é o controle de méritos dos atos administrativos cabe a própria administração pública então vamos lá o controle de legalidade dos atos administrativos pelo poder judiciário é incompatível com o princípio de separação dos poderes não né o judiciário ele pode sim fazer controle aí né sobre a legalidade dos atos tá então isso não é incompatível com a separação dos poderes né a gente tem o sistema de freios e contrapesos em que o poder acaba exercendo de certa forma né controle sobre os atos dos outros tá então aqui a letra a está incorreta o controle de mérito dos atos administrativos é atribuído exclusivamente ao poder judiciário não né nós vimos que o judiciário não faz controle de mérito então olha só tema né que vira e mexe está sendo cobrada em questões tentando confundir o candidato seu controle de legalidade dos atos administrativos pelo poder legislativo revela-se incompatível com o princípio da separação dos poderes não né gente não não se revela mais uma vez né errado o controle de legalidade dos atos administrativos é adstrito ao poder legislativo não não é somente o legislativo que pode fazer controle de legalidade a própria administração pode o judiciário também pode e aqui letra é o controle de mérito dos atos administrativos que cabe a própria administração pública correto né a gente tem o que o princípio da autotutela que a administração pública pode rever os seus próprios atos ela pode fazer controle de mérito revogando os atos né não sejam mais convenientes que não sejam mais oportunos respeitados os direitos adquiridos beleza então letra é e aí nós temos né as a a as justificativas e das alternativas próximo o tipo de controle estabelecido por norma legal para as entidades autônomas indicando a autoridade controladora as faculdades a serem exercitadas e as finalidades desejadas é o controle a sucessivo b finalístico c preventivo de hierárquico olha só controle estabelecido por norma legal para as entidades autônomas indicando autoridade controladora as faculdades a serem exercitadas e as finalidades desejadas isso aqui é um controle que finalístico né gente falou aí de entidade falou de finalidade controle finalístico controle feito pela administração direta sobre as entidades da administração pública indireta tá então letra b então olha só tutela administrativa cuidado para não confundir com a autotela tá que é diferente ou controle finalístico ou ainda né supervisão ministerial esse esse controle pode aparecer né com esses três nomes aí na sua prova é o controle que a administração direta exerce sobre a indireta em que não a hierarquia nem vinculação apenas uma verificação por parte da administração direta se a verdadeira adequação ou não da atuação do ente criado né se está atuando aí de acordo com a finalidade para o qual foi criado próximo aqui de acordo com os controles que a administração pública possui sobre os seus próprios atos e procedimentos analise as afirmações abaixo identifica alternativa que apresente os dois tipos de controle presentes na administração pública a jurídica administrativo b sanção e penalidade c interno e externo de monitoramento e convocação de decreto e notificação então gente nós temos o controle né interno e temos o controle externo tá o interno feito aí pela própria administração o externo feito pelos outros poderes tá próxima a assinale a alternativa correta a respeito das formas de controle da administração pública a o seu controle poderá ser judicial e administrativo sendo vedado o controle legislativo bem o controle externo não atinge os atos administrativos vinculados seu controle jurisdicional exercido com auxílio do tribunal de contas deu poder judiciário exerce controle interno analisando o mérito do ato administrativo é o controle interno decorre do poder de alto tela da administração sobre os seus atos e agentes então o controle pode ser judicial e administrativo e também legislativo né então a letra a está errada o controle externo não atinge os atos administrativos vinculados os atos administrativos vinculados são aqueles que não tem é mérito né que não tem margem de liberdade não tem conveniência oportunidade portanto controle dos atos vinculados é acerca da sua legalidade então nós temos controle externo sim feito aí pelo judiciário feito pelo legislativo tá errada o controle jurisdicional exercido com o tribunal de contas não né quem o tribunal de contas irá auxiliar é o controle feito pelo poder legislativo deu poder judiciário exerce controle interno analisando o método não gente judiciário não analisa essa e eu tenho certeza que vocês não irão errar de tanto que a gente tá vendo aqui tá judiciário não exerce controle de mérito não exerce controle de conveniência oportunidade tá errado e a letra é né sim nosso gabarito o controle interno decorre do poder de alto tela da administração sobre os seus atos e os seus agentes corretos próximo o controle da administração pública é realizado por meio de um conjunto de mecanismos que permitem a vigilância a orientação aí a correção da atuação administrativa esse controle pode ser classificado como interno ou externo é considerado um tipo de controle interno a análise tribunal de contas da união tcu bem apuração de irregularidades em comissão parlamentar de inquieto ser controle administrativo por autotela de controle judicial mediante provocação então pedindo para vocês né é um controle interno letra c controle administrativo por autotutela né feito aí pela própria administração sobre os seus atos sete o controle da administração pública cuja classificação se dá em razão de sua amplitude que é exercido pela administração direta sobre as pessoas jurídicas integrantes da administração indireta é denominado de controle que finalístico né letra é para gente finalizar aí com a nossa última questão ó determinado o órgão da administração estadual está sofrendo o processo de tomada de contas especial pelo tribunal de contas do estado nesse caso a tomada de contas é manifestação do controle que externo né controle externo tribunal de contas ele irá auxiliar o poder legislativo na sua função fiscalizatória ok pessoal assim a gente encerra nossa dica de controle administrativo espero que tenham gostado deixe seu like o seu comentário e também não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações eu aguardo vocês em breve bons estudos a todos e até a próxima tchau tchau